E aí, galerinha do YouTube, vim aqui mostrar pra vocês mais um vídeo. Um vídeo cantando em homenagem aos amigos, à família, a todas as pessoas que vocês amam. E viem para os seus amigos e para as pessoas que vocês amam. Compartilhem aí, galerinha. E deixem seu like e se inscrevam no canal. Então, vamos lá. One, two, three. Anúncio, gente. Mas tem que sair a minha voz, né? Não é só o homem cantando aí, não. A minha voz que é mais bonita. Aí é só o fundo, é só o fundo. A minha que é... Gente, tá lotado de anúncio. Vai. Essa música é tão linda, gente. Avião sem... Calma, eu vou fazer com o violão, ó. Avião sem asa. Avião sem asa. Fogueira sem brasa sou eu. Assim sem você. Calma aí. Futebol sem bola. Pipiu sem frajola sou eu. Assim sem você. Mãe dos seus amigos. O que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Em mil alto-falantes. Em mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho. Bochecha sem caldinho. Sou eu. Assim sem você. Se o meu desejo não tem. E aí Se o meu desejo não tem. Obrigado.